Salve salve meus queridos amigos, nós que investigamos os mistérios das antigas civilizações sempre nos deparamos com sua tecnologia avançada. E quanto mais estudamos, mais surpresos ficamos, sobretudo quando olhamos para os antigos egípcios. Eles construíram incríveis obras em pedra, estátuas, pirâmides e templos com uma engenharia que chocam até os arquitetos e engenheiros mais brilhantes. Contudo, essas tecnologias vão além das obras colossais. Às vezes esquecemos que eles precisavam se virar no seu dia a dia. Por exemplo, muito do que conhecemos hoje na medicina devemos a essa civilização. Quando olhamos as inscrições esculpidas no muro de Khom Ombu que fica em volta do rio Nilo encontraremos algo chocante. Segundo especialistas da área, temos 48 instrumentos, entre bisturis, pinças, sondas e até serras usadas para cirurgias. Agora vejam que interessante. Em 2001 acharam uma tumba de 4 mil anos de antiguidade que pertencia a um médico. Nela havia diversos instrumentos feitos de bronze que eram usados em sua profissão. Mas e se você estivesse no antigo Egito e necessitasse de uma cirurgia no crânio? De fato, você teria uma saída porque eles desenvolveram um procedimento de perfuração no crânio que chocam até os nossos cientistas modernos porque se trata de uma técnica realizada desde o período mesolítico. E claro, você deve estar pensando. Ah, Wagner, quantos não morreram nesses procedimentos? Pois é, saiba que o sucesso das cirurgias era em torno de 90%. Um percentual muito alto, não? Talvez isso explique o porquê a Grécia e Roma incorporaram essas técnicas, já que presenciavam os pacientes saudáveis e seguindo suas vidas normalmente. Gente, esse povo era tão incrível que se não houvessem documentos seria difícil acreditar o que para nós seria uma baita maluquice. Contudo, existem diversos documentos mostrando como as cirurgias eram realizadas em várias partes do mundo. A maior parte está na Europa, Japão e Síria. E como você é inteligente e segue o mundo proibido, com certeza já deve ter feito a pergunta que sempre fazemos. Qual é o registro mais antigo? E a resposta é, a evidência mais antiga, coincidentemente, tem cerca de 12 mil anos. Sim, e isso nos leva ao período do grande cataclismo que pôs fim às grandes civilizações do passado. Lembraram do vídeo de Atlântida? Vamos a outra interessante. Em 1971, o Museu Rosa Cruz da Califórnia adquiriu dois sarcófagos egípcios lacrados que, quando abertos, um deles havia uma múmia dentro. Após estudarem e pesquisarem, concluíram que o homem pertencia à alta classe egípcia. O mais curioso é que esse homem não tinha pele escura como muitos imaginavam, mas provavelmente uma pele vermelha ou clara. O mais legal de tudo isso é que há poucos anos atrás, novas pesquisas comprovaram que nem todos os egípcios pré-dinásticos tinham a pele escura, como quem vos fala. Obviamente existiam os brancos, pessoas com pele mais clara, cabelos vermelhos e até com olhos claros. E como você é inteligente e nos segue, sabe que anos antes da comprovação desses estudos, tratamos exatamente sobre a pele e nos olhos claros dos antigos faraós egípcios no vídeo sobre o RH negativo. Os chamados Shinsu Or, os seguidores de Oros ou companheiros de Oros. Bem, de fato, tais características são próprias dos povos nórdicos que fazem parte de uma antiga raça que se estendeu por todo mundo. Eu particularmente estou convencido até o momento que sejam remanescentes dos Atlantes. No sarcófago havia uma inscrição que se dizia Usermont, que em tradução significa o poder de Montu. Outra curiosidade é que as investigações posteriores revelaram que essa múmia foi colocada ali depois, ou seja, essa lápide não correspondia a essa época. Mas vai ficar mais interessante. Anos depois, já na década de 90, uma equipe de cientistas liderados pelo professor Wilfred Griezmann, usando de um moderno scanner, descobriram algo mais chocante, mas agora dentro da múmia. Era uma avançada intervenção cirúrgica que foi realizada há pelo menos 3.600 anos. Era um artefato de metal. Pode ser um prego, um tipo de parafuso ortopédico com cerca de 23 centímetros que foi implantado dentro do tornozelo esquerdo da múmia. Esse artefato metálico foi inserido usando procedimentos semelhantes aos que usamos hoje. Sim, isso mesmo que você ouviu. Isso mexeu com a comunidade científica, que fez com que o coordenador da pesquisa, o professor Grieft, chamasse estudiosos de outras áreas e investigasse. A conclusão foi que as amostras do osso confirmaram que o objeto era da mesma época que a múmia. O mais bizarro é pensarmos que isso foi feito há milênios. O estudo mostrou que a barra era mais estreita e tinha espirais que rodavam na medida em que entrava no fêmur, algo parecido com os métodos biomecânicos de nosso mundo chamado de moderno e avançado. Na extremidade da barra existem três pestanas para que o centro de estabilidade necessária, evitando a rotação da perna. O objeto de metal foi unido ao osso com uma resina orgânica, algo parecido com cimento ósseo. Eu imagino algo semelhante a uma cirurgia de um jogador de futebol. Mas pense, definitivamente, se não tivessem documentos, era difícil acreditar que isso foi realizado há milênios. O Dr. Gris mostrou-se assombrado e disse. Estamos assombrados pela habilidade de criar implantes metálicos com os princípios biomecânicos que utilizamos hoje em dia, como, por exemplo, a fixação rígida do osso. Isso vai bem além do que qualquer coisa que podíamos esperar naquele tempo. O que fica claro é que estudar as antigas civilizações é apaixonante porque podemos ver sua tecnologia estava empregada além das construções, mas em seu dia a dia. Como em qualquer sociedade, eles também lutavam contra as fraturas ósseas e se viravam como podiam. Por fim, a última curiosidade que é mais a nossa cara. O estudo revelou que esse parafuso só foi implantado depois que o cara morreu, mas antes do embalsamento. Mas, por que colocar um implante para sustentar a perna e não simplesmente uni-las com vendas ou trapos? E se você me acompanha, é mais do que evidente que você já sabe o motivo. Porque era mais do que fundamental para o povo egípcio, já que era parte de suas crenças preparar o corpo uma vez que eles viajariam para o além-vida. Assim como muitos nos dias de hoje baseiam suas vidas nas suas crenças e religiões, não era diferente com os antigos egípcios. A diferença é que eles usavam a medicina para justificar suas crenças e não negar o que chamamos de ciência. Mas há pergunta que não quer calar. Se você precisasse de passar por uma cirurgia dessas, toparia? Teria coragem? Me diga tudo o que você acha, porque essa eu faço questão de ler cada comentário. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe nos grupos com os amigos. Eu sou Wagner Souza. Um forte abraço e até mais. Obrigado.